CAPÍTULO 348 – ESTÁ CHEGANDO UMA TEMPESTADE Tradução, do Corran Revisão, Zezin, 0QC, Atrocítios Senhorita Kim do Quartel do Marechal O Lorde da Cidade da Amora Verde, Lorde Zawiamin, ficou surpreso, você está dizendo que a Senhorita Kim é Kim Xingjuan. Claro que é ela. Embora o Marechal Kim tenha muitas netas, a única Senhorita Kim que caminha com o Senhor Mu'i é a jovem Senhorita Kim Xingjuan. Kim Xingjuan Essa era a Senhorita Orgulhosa do Quartel do Marechal e também a amada neta favorita do Marechal Kim. Por que essa figura chegaria à Cidade da Amora Verde em tal momento? E quem era aquela pessoa vestida de branco na frente de Kim Xingjuan? Enquanto Zawiamin ficava alarmado e indeciso por um tempo, Kim Xingjuan perguntou, qual de vocês é o líder aqui? Desde que Jupin morreu, era Zawiamin quem atendia a essa posição. Ele disse, esse sou eu. Zawiamin, Lorde da Cidade da Amora Verde. Eu vejo, então você é Lorde da Cidade Zaw. Eu sou o mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios do Reino da Fortuna do Céu XV e aí esses 120 artistas marciais comigo também são do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Buscamos sermos recebidos pela Cidade da Amora Verde e gostaria de solicitar que o Lorde da Cidade Zaw faça os preparativos. 120 artistas marciais do Palácio Marcial dos Sete Mistérios estão chegando à Cidade da Amora Verde. Zawiamin dificilmente podia acreditar nisso, este era simplesmente o evento mais propício. Era preciso saber que, durante esta maré de bestas, muitas cidades do Reino da Fortuna do Céu estavam sofrendo. Mesmo a capital, a Cidade da Fortuna do Céu, estava sofrendo com isto. Durante esse período, o Palácio Marcial dos Sete Mistérios na realidade enviou 120 mestres para a Cidade da Amora Verde em Águias do Vento Celestial e até mesmo o mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios XV aveio. Apenas porque isso aconteceu. Zawiamin sentiu uma sensação tão forte de felicidade que ele achava que desmaiaria e ficaria atônito durante quatro ou cinco horas. Depois, ele disse extremamente lisonjeado, eu agradeço ao mestre Kim do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Eu represento todas as pessoas da Cidade da Amora Verde que agradecem ao mestre Kim do Palácio Marcial dos Sete Mistérios por esta oportuna ajuda. Quinzia não esperou as palavras gentes de Zawiamin. Ele perguntou diretamente, Lorde da Cidade Zaw, até onde eu sei, Lin Ming deveria estar na Cidade da Amora Verde, mas por que é que ele não está aqui? Kimzia enviou sua força da alma a um momento, mas não foi capaz de encontrar Lin Ming em qualquer lugar. Isto. A expressão de Zawiamin de repente ficou amarga. O status de Lin Ming era extremamente importante e agora que ele estava com problemas, Zawiamin temia que algo ruim pudesse ter acontecido. Ele se preparou e explicou todo o assunto, que havia três ou quatro mestres no reino Ootian de uma seita e até mesmo um mestre no nível de pico do reino Ootian perseguindo-o. Quinzia franziu a testa, mas a cor do rosto bonito de Quinxing Chuan de repente se deteriorou em um grau angustiante. Ele estava sendo perseguido por um artista marcial no nível de pico do reino Ootian de uma seita. E mais de um. Quinxing Chuan sentiu que seu coração estava sendo torcido. Quinzia tirou um talismã transmissor de som e falou algumas palavras aleatórias antes de inflamá-lo, mas ainda não conseguiu encontrar a posição de Lin Ming. Somente um talismã de transmissão de som de alta qualidade da Ilha da Divina Fênix teria o alcance, caso contrário, um talismã transmissor de som não teria o alcance de mais de 100 milhas de distância. Quinzia havia notificado a Lin Ming ontem à noite através de uma série de transmissões de som por verdadeira essência e talismãs transmissores de som. Lorde das cidades ao, quem eram eles? Que tipo de características especiais eles tinham? Perguntou Quinzia, sua voz abaixando. Este oficial inferior não sabe. Zawiyamin sacudiu a cabeça perdido. Ele só podia dar uma descrição vaga, mas nada disso parecia útil. Finalmente, Zawiyamin mencionou que Zoshinil tinha um símbolo de uma lua crescente em suas roupas e Quinzia entendeu. Eles devem ser da seita tomando a lua e de alguma forma, Lin Ming decidiu insensatamente envolver-se nas disputas entre os discípulos diretos da seita tomando a lua. Ao longo do dia, houve apenas alguns ataques esporádicos da maré de bestas à cidade da Amora Verde, não havia nenhuma necessidade de utilizar todo o exército. Os mais de 100 artistas marciais do Palácio Marcial dos Sete Mistérios eram quase que suficientes. Todo mestre era equivalente a pelo menos várias centenas de soldados, igualando um exército de dezenas de milhares. Contra uma maré de dezenas de milhares de bestas viciosas de segundo nível, eles só precisavam enviar os mestres no reino Outhian para matar as bestas viciosas de quarto nível e a maré de bestas se dispersaria naturalmente. No entanto, mesmo que a maré de bestas não fosse mais um problema, todo o campo do exército ainda não estava relaxado, como se uma nuvem negra tivesse permanecido por todo o campo. Isso era porque ninguém sabia se Lin Ming estava vivo ou morto. O Lorde da cidade Zhao Yamin e os outros líderes das principais famílias vieram a entender gradualmente uma coisa que era a razão pela qual Qin Xia veio de tão longe, da Cidade da Fortuna do Céu, trazendo até mesmo Qin Xinjuan e o Sr. Mu Yi juntos. Não era para resgatar a cidade da Amora Verde, mas sim para proteger a família de Lin Ming. Zhao Yamin não conseguiu imaginar que tipo de grandiosa reputação isso significava. Mesmo o chefe da família Lin, Lin Vansan, não conseguiu ficar quieto. Ele nunca imaginou que Qin Xia, cujo status era maior do que do imperador, realmente viria até a Cidade da Amora Verde e protegeria a sua família. Isso o impressionou e ele ficou lisonjeado. Mas Zhao Yamin estava ainda mais nervoso. Ele sabia que a reputação de Lin Ming era alta, mas agora parecia que não só sua reputação que era alta, mas ele era de uma importância sem precedentes para o Vale dos Sete Mistérios. Ele já havia ouvido falar de Qin Xia que a seita do Vale dos Sete Mistérios também havia enviado ajuda. Era só que eles estavam longe demais, então eles não conseguiram chegar à fronteira do reino da fortuna do céu rapidamente. Agora que as coisas evoluíram para o nível que a própria seita se envolveu, Zhao Yamin, naturalmente, achou difícil entender. Ele não sabia o que era um futuro mestre do reino núcleo rotativo e não só isso, mas o que um artista marcial no reino núcleo rotativo significava para o Vale dos Sete Mistérios. Mesmo que Lin Ming não fosse um discípulo da seita do Vale dos Sete Mistérios no futuro, estar em bons termos com Lin Ming ainda asseguraria que o Vale dos Sete Mistérios experimentasse paz e prosperidade por várias centenas de anos. Nesse momento, Zhao Yamin já tinha esquecido a questão do assassinato de Zhupin. Ele organizou guardas para procurar constantemente o paradeiro de Lin Ming. No entanto, todos os seus esforços não levaram a nada. Assim que Zhao Yamin via a expressão cada vez mais sombria de Qin Xia, ele caminhava nervosamente. Gradualmente, ele começou a perceber algo. Se Lin Ming realmente desapareceu e possivelmente morreu, então isso não seria apenas um caso de negligência simples. Não, as consequências seriam sérias, muito, mas muito sérias. Mesmo Qin Xia poderia estar envolvido em toda a bagunça. O coração de Qin Xinxuan sentia a preocupação. Ela ignorou o almoço, pois não tinha apetite, Lin Ming já havia desaparecido há mais de 10 horas. Então, por volta da noite, havia um pequeno ponto vermelho que apareceu no horizonte ocidental. Os guardas imediatamente relataram isso a um artista marcial com melhor visão e ele conseguiu ver claramente que era um dragão de inundação a lado vermelho. Mas na parte de trás deste dragão estavam duas figuras e a da frente era Lin Ming Com Lin Ming voltando, Qin Xia deixou Zhao Yamin, Lin Vansan, Sr. Mu Yi, Qin Xinxuan e todos os outros esperando no campo do exército. À medida que o dragão de inundação a lado se aproximava, Zhao Yamin soltou um longo suspiro e Lin Vansan também estava incomparavelmente excitado. Quanto a Qin Xia, ele estava feliz e um tanto duvidoso ao mesmo tempo. Se Lin Ming estava voltando tão calmo e relaxado, os que o perseguiram devem ter sido. Qin Xinxuan não se preocupou com nada disso. Finalmente, esse sentimento de pesar em seu coração se aliviou. Como ela se considerava uma boa amiga de Lin Ming, era suposto estar extremamente feliz em vê-lo e é claro que ela tinha motivos para estar. Mas, ao dar alguns passos, Qin Xinxuan desacelerou, até que ela finalmente ficou ali, incerta. Ela viu com seus lindos olhos sem piscar outra garota atrás de Lin Ming, cujo aspecto não era menos requintado do que o dela próprio. Durante o dia em que Zhao Yamin explicou o que aconteceu, Qin Xinxuan tinha escutado claramente e ouviu Zhao Yamin dizer que vários artistas marciais no reino ou Tian atacaram o acampamento do exército durante a noite atrás de uma menina. Esta menina não tinha nenhuma relação com Lin Ming, mas ele realmente havia agido e arriscado sua própria vida para salvá-la. Os olhos de Qin Xinxuan se reviraram, ela não sabia o que pensar. Jovem herói Lin, você realmente me assustou de maneira mortal Zhao Yamin sentiu como uma pedra gigante que ele estava levando nos ombros fosse finalmente aliviada. Ele quase desabou no chão em alívio. Vendo tantas pessoas esperando ansiosamente por ele, Lin Ming estava um pouco envergonhado. Porque ele havia consumido muita verdadeira essência e também havia absorvido o cristal do coração demoníaco despedaçado, sua respiração ainda não estava estável e ele teve que meditar por um longo tempo. Ele não pensou que tantas pessoas estariam preocupadas com ele. Lin Ming, onde você foi por tanto tempo? O que aconteceu ontem à noite? Perguntou Qin Xia. Lin Ming segurou suas mãos em seu peito em saudação e disse, Mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios Qin, peço desculpas por ser negligente e não retornar mais cedo. Era só que durante a batalha eu usei muita energia, então eu tive que encontrar uma caverna para meditar e a demora foi maior do que eu esperava. Qin Xia e Lin Ming entraram juntos na barraca. Lin Ming, aqueles que o perseguiram eram discípulos da seita tomando a lua. Eu ouvi do Lorde da Cidade da Amora Verde que também havia um mestre no nível de pico do reino ou Tian. Lin Ming hesitou e com honestidade, disse, sim, essa pessoa foi morta por mim. Qin Xia ficou chocado. Um artista marcial no nível de pico do reino ou Tian não era muito mais fraco do que o próprio Qin Xia, mas ainda assim este homem foi morto por Lin Ming. Era difícil imaginar isso. Isso significava que Lin Ming alcançou uma força que ultrapassava até a sua. Qin Xia estava temporariamente incapaz de aceitar uma taxa de progresso tão terrível, estava além de sua compreensão. Mestre do Palácio Marcial Qin, eu também gostaria de solicitar que você mantivesse este assunto em segredo e não divulgasse que eu escapei. Lin Ming não queria que esta notícia se espalhasse para os ouvidos de Ouyang Boiang da seita do Vale dos Sete Mistérios. Ele queria esconder suas próprias forças para que seu inimigo ficasse desprevenido. Tudo bem. Qin Xia abriu a boca como se quisesse dizer alguma coisa e finalmente, sacudiu a cabeça. Este menino era apenas um gênio monstruoso. Isso mesmo, mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios Qin, sobre esta maré de bestas, que resposta a Ilha da Divina Fênix possui. Falando sobre esse assunto, Qin Xia ficou sombrio. De acordo com as informações da seita do Vale dos Sete Mistérios, depois que esta maré de bestas terminar, a Ilha da Divina Fênix provavelmente começará a se mover contra a região demoníaca do Mar do Sul. Qin Xia suspirou. Esta grande guerra varreria em toda a região ao sul do horizonte, envolvendo cada artista marcial e os forçando participar dela. Desta vez, quem sabia quantos artistas marciais teriam que perecer, ou quantas seitas seriam destruídas por causa disso. No entanto, uma guerra também era um momento para os gênios se destacarem. Desde a antiguidade, heróis e mestres eram forjados nas batalhas das guerras. A região ao sul do horizonte não havia visto uma guerra em grande escala há mais de mil anos. Talvez tenha sido pacífico por muito tempo. Lin Minga sentiu sem dizer uma palavra. As palavras de Qin Xia não excederam suas expectativas. Este foi provavelmente o efeito que a região demoníaca do Mar do Sul queria criar. Se a região demoníaca do Mar do Sul atacasse realmente a Ilha da Divina Fênix, a Ilha da Divina Fênix teria a vantagem de estar em sua terra natal. Com a ajuda das matrizes poderosas que protegiam a ilha, a região demoníaca do Mar do Sul sofreria graves perdas. Mas se os retirasse, essa situação não aconteceria. Enquanto Qin Xia e Lin Ming conversavam, uma empregada estava cuidadosamente empacotando os suprimentos do campo. Qin Xingzuan estava apenas sentada à beira de uma cortina, olhando para as belas nuvens carmesins que eram iluminadas pelo pôr do sol. Esta luz caiu e se espalhou por todas as montanhas da Amora Verde e Qin Xingzuan assistia, fascinada. Garota boba, sobre o que você está pensando? Disse Mu Yi enquanto caminhava. Mestre? Qin Xingzuan entrou em pânico. Ela rapidamente levantou-se e saudou-a como uma discípula cortês. Ela queria encontrar uma desculpa para estar lá, mas ela não esperava que Mu Yi falasse em seguida, não me diga que você está preocupada com a cidade e se perguntando como repelir a maré de bestas. Qin Xingzuan ficou vermelha, sem querer falar.